E agora, a gente continua na segunda dose na nossa capital ou já podemos ir para a primeira? E qual seria a faixa etária? Bom, Silvia, nós vamos receber um quantitativo de 13 mil doses para a primeira dose, né? Dessas 13 mil, a gente precisa separar 5% para a segurança pública e 30% para os trabalhadores de saúde, que foi o pactuado, né? E a gente tem cerca de 8 mil e 500 doses para os idosos. Então, a gente vai conseguir aí fazer a faixa etária de 64 anos com esse quantitativo. Ó, já consegui responder uma seguidora do Instagram nosso que perguntou que tem 65 anos e já passou. Então, na verdade, ganha agora para 64 anos, é isso? E essa aqui tem 65 anos e ainda não fez, vai poder fazer a sua dose agora. Ai, que beleza, minha... Olha, mas, gente, você vê que a gente tem que realmente torcer pela chegada de vacina. Quando você fala assim, Grécia, a gente sabe que na distribuição do bolo fica pouco para cada município, né? Então, ainda demanda um pouco de tempo para a gente conseguir fazer. Você acha que a gente sai desses 60, minha filha, anos com quanto tempo ainda? Então, a nossa esperança era que até semana que vem a gente conseguisse chegar, né? Mas essa semana teve aí uma diminuição desse envio de doses por parte do Ministério da Saúde. Assim, a gente estava empolgado em chegar ali aos 60 e deu uma quebrada aí nessa empolgação, infelizmente. Mas se a gente continuar recebendo esse quantitativo, a gente vai demorar quatro semanas para chegar aí nos 60 anos. Ó, informação importante que a Grécia está trazendo, por quê? Porque o governador, ou seja, o representante do Estado inteiro, falando em nome de todos os municípios, tinha deixado até ali de uma forma bem clara e objetiva ali numa entrevista, que a intenção do Estado é, intenção, é vacinar os idosos até o final de abril. Então, pelo que eu entendi, a gente não vai conseguir fazer essa vacinação, porque pelo menos na capital, mais quatro semanas, Grécia. Isso, a gente precisa, Silvia, de cerca de 8 a 9 mil doses para cada faixa etária e abaixo de 60 anos. Então, para 64 anos, a gente precisa de 8 mil doses, para 63 anos também. E desse quantitativo, né, hoje a gente vai receber um pouco mais, mas é para a segunda dose de idosos também, mas para a primeira dose são só esses 13 mil. Desses 13 mil, a gente separa, né, os 5%, que são 650 doses para os servidores aí da segurança e forças de segurança e salvamento. 3.930, né, 30% para os trabalhadores de saúde, né, esses trabalhadores da linha de frente, apesar de termos feito no primeiro momento, eles se renovam o tempo inteiro, né. Então, os hospitais vão abrindo leitos, vão contratando, pessoas entram de licença, né, às vezes são demitidas e outros são contratados. Então, sempre a gente tem profissionais aí da linha de frente que precisam também receber essas doses. E sobra, então, aí 8.450, que é o número suficiente para vacinar aí só uma faixa etária, que é de 64 anos. Se nas próximas semanas nós recebermos um quantitativo maior que isso, a gente consegue avançar para duas, três faixas etárias. Mas se for essa média por semana, infelizmente a gente só consegue avançar em uma faixa etária por semana. Ô, Grécia, quando vocês sinalizam, enquanto a capital do Estado, dizendo que ainda precisariam de quatro semanas para terminar a faixa etária dos idosos e passar para a faixa etária de 50 anos de idade, há uma sinalização ao governo do Estado, né, vocês relatam isso ao governo do Estado. Há uma positividade aí na resposta do Estado em relação ao Ministério da Saúde? Bom, o Estado, ele depende também do repasse de doses do Ministério, né, e o Ministério, assim, ele apresenta um cronograma inicial, mas às vezes ele não cumpre com esse cronograma, né, por problemas adversos, né, de matéria-prima, entre outros. E havia uma proposta, né, de que a gente conseguisse até a semana que vem terminar aí todos os idosos, né, mas a partir dessa semana, como houve uma redução aí da produção, né, inclusive do Instituto Butantan, por falta de matéria-prima, teve essa queda aí no número de doses e, assim, a gente só consegue avançar, e o Estado também, se o Ministério da Saúde repassar essas doses. Os Estados, eu sei, têm cobrado bastante aí do Ministério, mas se o Ministério não enviar, não tem Estado que consiga, nem município aí, avançar na vacinação. E aí